Nós conversamos com os candidatos a prefeito em Rolândia para saber por que eles devem ser escolhidos pela população. Olha, sou nascido e criado em Rolândia, nós vivemos na nossa cidade, aqui criamos todos os nossos investimentos, comércio, fui vereador no município e ao longo do tempo nós vemos, a gente vem se preparando para chegar ao poder executivo. Até porque a gente sabe que Rolândia precisa de lideranças novas, pessoas que tenham bom trânsito em Curitiba, pessoas que tenham bom trânsito em Brasília. Então eu me vejo preparado nesse sentido. Tive uma condução política, digamos assim, uma vida pública que me deu essas condições de tentar ser prefeito de Rolândia. Porque fazer política é arte de relacionamento com pessoas. E esse relacionamento que nós temos, desde o governo do estado, porque quando eu fui trabalhar de assessor parlamentar, a gente conseguiu fazer esse trânsito fluir. Então a gente vê que Rolândia precisa de recurso, Rolândia precisa de investimento. Rolândia precisa novamente voltar a respirar otimismo para voltar a ter todos os nossos investimentos, geração de emprego, até na área de saúde. E isso é importante, esse trânsito que a gente tem. Marcamos com o atual prefeito e também candidato Luiz Franciscone Neto para essa reportagem, mas ele não compareceu.